Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre apoiar e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de apoiar Verbo transitivo direto Sustentar por meio de um apoio, apoiar o corpo Verbo bitransitivo e pronominal Segurar com força para dar apoio, suporte, firmar, apoiar as prateleiras nas paredes, os livros se apoiam nas estantes Dar aprovação, aprovar, aplaudir, apoiaram as minhas propostas Dar base, fundamento, fundar, confiar, em Deus apoio a minha fé Verbo transitivo direto Oferecer patrocínio, proteção, favores, patrocinar, proteger, favorecer, apoiar financeiramente um projeto Verbo pronominal Acentuar, apoiar-se sobre uma nota Fazer uso de, utilizar, apoiar-se num texto para justificar uma posição Sinônimos de apoiar Apoiar é sinônimo de Firmar, aprovar, aplaudir, assentar, acolher, amparar, colocar, acostar, arrimar, fundar, depositar, concordar, estribar, postar, por Antônimos de apoiar Apoiar é o contrário de Desprezar, desapoiar Definição de apoiar Classe gramatical Verbo bitransitivo Verbo pronominal Verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto Tipo do verbo apoiar Regular E não deixe de se inscrever no canal Para conhecer mais significados de outras palavras E agora irei deixar para você um vídeo que o Youtube está te recomendando E que tenho certeza que irá te ajudar também